Bom dia. Bem, mito e verdade. Nós, cardiologistas, temos que nos ater que mito e verdade, do ponto de vista de estilo de vida, pressupõem inúmeras valeseáveis que fogem do simples critério, não muito profundo, mas, lógico, fogem dos critérios de pesquisa clínica, porque eles envolvem hábitos relacionados ao homem desde a época da caverna. Eu sempre costumo falar que o primeiro especialista da área de saúde não foi o cirurgião, não foi o ginecologista, não foi o clínico, o primeiro especialista foi o nutrólogo, porque era ele que, nessa caverna, por exemplo, na volta da guerra, na volta da caça, na volta da coleta, preparava caldo, chás e infusões. E, a partir daí, a polêmica começou. Um cozinheiro achava que o chá dele era melhor do que o outro, que o caldo de um outro era melhor, e as polêmicas foram indo e os mitos foram aparecendo. E vamos pegar duas imagens importantes que norteiam a história nossa, do ponto de vista da arte, mostrando que mitos são narrativas utilizadas pelos provos gregos para relacionar o cotidiano. E vejam vocês que os mitos permeiam, não somente milenarmente, a nossa história da medicina, mas, talvez, de um ano para o outro. Um mito que um ovo faria mal se torna uma verdade que ele possa fazer bem em alguns anos, em algumas pesquisas clínicas. Por outro lado, nós temos que entender que o nosso dia a dia de profissional de saúde não pode ser baseado em mito, tem que ser baseado nas verdades, porque mito, do ponto de vista de ciência, não leva a benefício, não reduz desfechos, como a gente gosta de dizer em cardiologia. O mito, às vezes, pode encarecer um tratamento, pode mascarar uma evolução desfavorável da doença, na medida que nós nos atemos a fornecer, além do remédio farmacológico perfeito, um conceito emitido por um mito que se desfaz em alguns anos, ou então que não é verdade. E por aí estão todos os mitos relacionados ao nosso dia a dia. Eu me lembro, na época do estudante, a pulverização do conceito da berinjela com suco de laranja, que alguns professores, inclusive, da minha faculdade prescreviam, e hoje, além de não ter valores específicos cientificamente, permeia o anedotário do controle da nutrição em termos de cardiologia. Já, esse quadro de Jean-Jacques-Louis Davi, a morte de Sócrates, obrigatoriamente, porque ele não concordava com os sofismáticos, que circundavam a verdade, rodeavam a verdade com outros aspectos, ele não concordando, foi obrigado a tomar cicuta. E, nesse momento, em termos de nutrição em cardiologia, o verdadeiro é a ausência da mentira. E a verdade em nutrição pode ser relativa ou absoluta, mas, sem dúvida nenhuma, nós temos que ter uma busca constante pela verdade, e essa busca constante pela verdade será licenciada em pesquisa clínica, em trabalhos, em evidências, que realmente vão fazer parte do dia a dia do tratamento dos nossos pacientes. em termos de alimentação, existem ícones da propaganda, marcas muito famosas, que, de um certo ponto, atuam no fórum mais íntimo da pessoa, na escala de valores, fazendo escolher um ou outro produto, e aí, trabalhando esse conceito do ponto de vista de benéfico ou maléfico. Esse exemplo é muito contundente, muito agressivo, mas, se vocês observarem os rótulos dos alimentos brasileiros, vocês vão ver que o nosso paciente, que tem que reduzir o colesterol, procura uma água ou um arroz em grão, e, nesse rótulo está dito, não contém colesterol. Então, a mídia, a mídia que quer vender produtos que nós vamos usar como alimentação na prevenção, utiliza artifícios não corretos, do ponto de vista de ser efetivo na redução da doença cardiovascular. E, o pior de tudo, que metade dos nossos pacientes, e, possivelmente, metade de alguns profissionais de saúde, às vezes, eles têm dúvida como ser saudável. E essa dúvida como ser saudável faz parte do dia a dia e, cada vez mais, impacta no nosso consultório, na medida que, quando eu era residente, o paciente preocupante em termos de cirurgia cardíaca, que o doutor Adib caracterizava como idoso, e tinha uma série de recomendações fora da rotina, era o paciente de 60 anos. Era o paciente que iria fazer uma cirurgia de ponta de safena e tinha mais do que 60 anos. Hoje, os conceitos mudam, e pacientes acima de 60 anos, pacientes acima de 70, 80, 90, fazem parte do nosso consultório, e todos eles estão preocupados com relação a como se alimentar. E vejam essa pesquisa muito interessante do Eu Monitor, mostrando que calorias, óleos, adição de sal e outros fatores relacionados à nutrição são fatores impactantes no dia a dia dos pacientes. No Brasil, por exemplo, nessa pesquisa do GFK, comparando vários países do mundo, é um universo de 28 mil entrevistas, mostrou que 67% coloca como principal fator de wellness, de estilo de vida, dormir. Se nós chegamos mais próximos ainda, vamos ver que, apesar de nós acharmos que estilo de vida está relacionado com prevenção de doenças cardiovasculares, os principais fatores relacionados com um bom estilo de vida aos brasileiros é fazer higiene bucal, tempo com a família, dormir o suficiente, quarto aspecto é alimentação saudável, quinto, atividade física, mas também já começamos a ver outros fatores. Eles começam a se preocupar em suplementação, se começam a se preocupar com uma dieta já focada no seu estilo de vida. Esse é um aspecto que interage de uma forma muito direta com o sucesso do nosso consultório. O nosso paciente, às vezes, e o Marcelo até colocou a minha observação sobre esse aplicativo da SBC, ele não quer somente saber que remédio deve tomar. O nosso paciente quer também que nós forneçamos a ele estilo de vida, considerações sobre estilo de vida, mas considerações que não sejam desmistificadas, considerações ligadas a verdades. E é por isso que nós estamos aqui hoje, para nos sobrepor, como Dante Pazanese, como uma das principais instituições de ensino, pesquisa, focada em cardiologia, nos sobrepor a tudo que a mídia nos vai colocar daqui para frente, que nós já colocamos. E vou tentar com vocês, e nós poderíamos passar aqui uma semana discutindo alimento por alimento. Então, vou tentar colocar para vocês mito ou verdade de alguns alimentos que permeiam o nosso universo. Eu iria me alongar um pouquinho mais nesse slide, mas, maravilhosamente, um dos autores do Interhard estava aqui, e colocou objetivamente, naqueles três fatores protetores, sem dúvida nenhuma, se tivéssemos que escolher alguma ação efetiva, nós deveríamos escolher consumo de frutas, legumes e verduras. Quanto? E aí, nós, como cardiologistas, temos que saber que as diretrizes variam ao redor do mundo. Nós costumamos e padronizamos aqui no Dante Pazanese algumas modificações de diretrizes relacionadas ao MS, a sociedade brasileira de cardiologia, mas, nós dizemos, cinco porções do reino vegetal. Uma porção é uma fruta, não uma melancia. Uma melancia é uma fatia. Uma porção é um prato de sobremesa de saladas, um prato de sobremesa de legumes. Mas cinco porções efetivas do reino vegetal, todos os trabalhos associam com redução a longo prazo da doença cardiovascular. Outro aspecto colocado também pelo Dr. Celso, com relação ao sal. Dante Pazanese fez parte de um grande trabalho do FUNCOR, liderado pelo Dr. Celso Amodeu e por outros médicos aqui do Dante, inclusive, com relação à redução de seis para cinco gramas em um país que tem um consumo médio de 13 a 14 gramas de sal. Sem dúvida nenhuma, se nós formos pensar no nosso bisavô do bisavô do bisavô, ele comia pouco sal. Hoje nós comemos muito sal e o Celso colocou sobre o alimento industrializado. E a redução do consumo de sal, principalmente quando associado a outros fatores, como atividade física, está relacionado diretamente com o nível da pressão arterial. Eu costumo dizer de um trabalho que me impactou muito na época de estudante, que foi um trabalho da Unifesp, nos índios e anomanes, de um projeto chamado Calha Norte, que era um similacro da transamazônica. O Brasil tentava construir uma estrada que circundasse a fronteira norte, Amapá, Venezuela. E, nesse momento, em 1977, 78, foi descoberto uma trilha anomane com zero de hipertensão. Os pesquisadores da Unifesp continuadamente voltaram e, depois de alguns anos do relacionamento desses anomanes com garimpeiros, soldados e demais pessoas que começaram a entrar nas aldeias, começaram a aparecer índices de hipertensão quase próximos dos aculturados. É fato. Se você diminui o consumo de sal, você tem uma redução de mortalidade, morbidade. E nós vimos nas quatro primeiras apresentações que, realmente, a redução da pressão, ela está impactada na mortalidade. Conforme você come mais sal, você tem redução. Estive conversando com alguns cardiologistas japoneses e, hoje, recomendação da Sociedade de Cardiologia do Japão, fala que, naqueles pratinhos do shoyu, se encha de suco de limão e se completa com um pouquinho de shoyu, já tentando, com isso, reduzir o hábito enraigado de molhar os produtos no shoyu. Eles não conseguem, ainda, modificar o conceito de não cozinhar com shoyu. Mas, só a título de resumo para vocês, 10 azeitonas têm 5 gramas. É meio pratinho daquele de shoyu que nós molhamos no xoxi, no nosso rodízio, já tem todo o sal que nós precisamos. E o Celso já colocou, e é um grande debate, se estaria no alimento industrializado ou no alimento in natura, e isso vai depender, o Celso falou de uma visão global. Sim, o alimento industrializado é o campeão, mas depende do nível social, da faixa etária, do ponto de vista de urbanização ou não, mas os grandes vilões estão. No alimento industrializado e no consumo, no preparo. existe já uma conscientização na adição, na mesa. Algumas cidades brasileiras, orientadas pelo FUNCORP, pelo SBC, tiraram os saleiros dos restaurantes, trocaram os saleiros por sachês, mas, realmente, o sal do preparo, que impacta diretamente no conhecimento familiar, e o sal da adição do alimento industrializado, talvez sejam os grandes vilões. E o Dante Pazanese, a Sala do Brasileiro de Caridologia, há muito trabalho com pesquisas para corroborar esses aspectos. Dois grandes amigos, um shopping center, escolhendo a alimentação. Essa foto é verídica, fui eu que tirei, num mercado ao redor do mundo, mas, realmente, nós temos que considerar que, se nós não tivéssemos comido carne, nós estaríamos aqui, em alguma era da evolução da história da humanidade, possivelmente relacionada no cone norte-leste da África, algumas tribos mudaram os seus gostos. Eles tinham um gosto salgado, amargo, azedo, e começaram a ter um outro gosto, chamado gosto da carne, que se chama-se umame. Essas tribos que desenvolveram, por evolução genética, o gosto do umame, o gosto pela carne, começaram a se alimentar, cresceram, procriaram, dominaram o mundo, e, hoje, o gosto do umame, o quinto gosto, faz parte do nosso dia a dia. Se comia muita carne, mas não se morria de doença cardiovascular, mas se morria com 35 anos por outros aspectos. E, hoje em dia, a carne, então, dentro daquelas tribos, faz parte da alimentação, da fortificação, e faz parte, também, da alimentação da prole. E, nesses aspectos, nós sabemos que, com o tempo, quase 50% da alimentação está relacionada à carne, dependendo com o perfil populacional. A carne não faz mal. E alguns trabalhos mostram que o que pode fazer mal é a abundância dessa carne e o modo dela se conservar. A gramagem da carne, em todos os trabalhos internacionais, mostram que nós, seres humanos, precisamos de zinco, seleno, vitamina B12, ferro e proteína de alto valor nutricional que estão presentes na carne. O problema, e muitos trabalhos mostram isso, que hipercolesterolemia, mortalidade, doença cardiovascular, está relacionado não ao consumo de carne, está relacionado diretamente ao excesso do consumo dessa carne. Junto dessa carne, independente dos cortes, dependendo da origem, nós temos a gordura. E esse gráfico mostra muito bem, elucidado, e é muito bom que nós, cardiologistas, conhecemos esses dados a título de educar os nossos pacientes e vejam que 50% da carne, em termos de gordura, vem de gorduras saturadas. E essas gorduras saturadas, focadas no ácido palmítico, mirístico e esteárico. E se vocês observarem, somente um deles, que é o palmítico, teria uma certa elevação do HDL e os outros dois com relação do LDL. Então, o alto consumo de carne está efetivamente relacionado com o aumento do HDL, também o aumento do LDL e uma maior facilitação na gênese da telesclerose. Consumo em torno de 90 gramas, em todos os trabalhos mostram que não traíam malefícios. Consumo em torno de 90 gramas, com uma escolha mais saudável, com carnes onde a gordura seja mais exposta. E, nesse aspecto, nós fomos constantemente colocados, inclusive em trabalhos científicos, de que talvez a carne suína brasileira, entre os aspectos a serem considerados, a suína in natura, lógico, ela teria uma gordura mais exposta, facilmente de ser retirada, talvez fosse a carne melhor. Em termos de preço também é verdade, mas, em termos de educação nutricional, é seguir aquelas velhas regras. Tirar a pele do frango, escolher uma carne mais magra, com menos gordura, dentro de possibilidades. Outro aspecto que permeia o nosso consultório é o ômega 3. E nós sabemos, e sempre que se apresenta um trabalho científico, nós observamos uma redução significativa de alguns nutrientes especiais, um aumento de outros nutrientes relacionados à doença, e, na história da humanidade, o consumo de ômega 3 vem em uma queda importante, um aumento do consumo de ômega 6. O ômega 3 tem uma ação anti-inflamatória, e, sob certos aspectos, o ômega 6 tem uma ação inflamatória, e o ômega 6 está presente no fast food. Eu não canso de contar que, nas guerras napoleôneas, está a origem do conceito relacionado ao ômega 3, na prevenção da doença cardiovascular. Em escritos e relatos dos generais, eles diziam que, apesar de número menor, e talvez possia potencial de guerra menor do que alguns exércitos, com eles confrontados, exércitos do norte da Europa, eles ganhavam as batalhas, não simplesmente no conceito da batalha, mas ganhavam as batalhas porque os soldados oponentes sangravam muito e morriam sangrando. A partir daí, uma série de investigadores começaram a observar que estaria relacionado, em todos os aspectos, ao perfil nutricional desses povos, e, a partir daí, se começou todo o mercado do ômega 3. Vejam vocês que o nosso ômega 3, proveniente de alimentação, por mais que estejam hoje alimentando as trutas com linhaça, o nosso ômega 3, ele é muito diferente do ômega 3 dessa família. Essa família come o fígado, a cara, o rabo e todos os outros componentes dos peixes que comem os peixinhos azuis, que comem as algas e a alga profunda. E nós comemos esse prato delicioso embaixo, recheado e complementado com muito shoyu. Nesse aponto, nós, cardiologistas, temos que ter uma certeza, essa história não é somente a única relacionada ao ômega 3. Vejam vocês que o ômega 3 vegetal, que permeia as prateleiras dos supermercados, permeia as prateleiras das farmácias, não, das farmácias, não tem relação direta com a prevenção da doença cardiovascular no conceito que o Departamento de Deslipidemia, de Nutrição da SBC defende, que é o consumo de EPDH. Ômega 3 vegetal originário do linhaça, ômega 3 vegetal na alimentação, ele tem uma transformação em EPDH muito baixa. Na verdade, existem muitos trabalhos mostrando alguns aspectos relacionados à hipertricidemia e, na consequência, redução da agregação plaquetária com o consumo de várias doses de ômega 3. Alguns trabalhos do passado já associaram estatinas com ômega 3, mas hoje também muitos trabalhos questionam esses fatores de uma certa forma, na medida que talvez as doses fossem muito baixas, na medida que efetivamente o ômega 3 deve ser EPA e não DHA. Hoje, o que se falava de ômega 3, começou-se a falar de EPA e DHA, e hoje está se falando de EPA ou DHA. DHA no aumento da permanência do feto intraútero, o DHA na melhora das funções cognitivas e o EPA especificamente relacionado à doença cardiovascular. Então, essa novela não acabou, muitos capítulos existirão, onde talvez duas ou três gramas de EPA talvez tenham um efeito potencializador da redução do triglicérides, da agregação plaquetária e atuando em desfechos. Mas uma coisa muito importante que a gente saiba, paralelamente a tudo isso que eu falei do EPA e DHA, existe por trás do mercado. E vejam vocês como cresceu o mercado, independente de EPA, DHA e ALA, em relação ao consumo, à produção. Então, continuadamente, os nossos pacientes são bombardeados com informações. Existe até um produtor de ômega 3 que tem uma mensagem no celular, não sei se já receberam, uma mensagem telefônica, que liga, fala dos benefícios do ômega 3 e indica à farmácia que comprar. E o nosso paciente, muito bem orientado, e nós não podemos ficar meia hora falando sobre o ômega 3, quando chega na farmácia, a sua receita é trocada por um ALA, trocada por uma dose inferior daquilo que nós gostaríamos, talvez fosse 3 gramas por dia. Outro assunto que permeia o dia a dia, e tem um tom romântico para nós brasileiros, porque é o coco. E o coco tem vários fatores associados. Ele foi até usado como o primeiro nutriente daquele filme O Náufrago, onde ele se alimentava de coco. E o coco tem a casca, tem a polpa, tem a água, e nesse aspecto começa a permear o nosso dia a dia e os programas da manhã que todos os pacientes assistem, nós assistimos quando entram no quarto dos pacientes ou circulam pelos corredores do Dante, onde se fala do óleo de coco. E muitos profissionais, efetivamente, de visão universitária, estão relacionados à indicação desse óleo de coco. E o óleo de coco, então, faz parte de um outro artifício de marketing. O açúcar de coco, por exemplo, custa R$ 50 o quilo, enquanto o outro açúcar custa R$ 2. E o óleo de coco tem um valor superior, inclusive ao azeite de oliva. E a mídia informa, profissionais de saúde informam, erroneamente, com relação ao óleo de coco, porque efetivamente não estudaram a fundo o coco e leram de olheirada alguns trabalhos, que eu não vou me alongar, relacionados ao consumo de coco, óleo de coco e redução da doença cardiovascular. Vamos, então, ao perfil da gordura saturada do óleo de coco, que grande parte é derivado do ácido láurico. 52% em torno do óleo de coco vem do ácido láurico. E, voltando àquele gráfico de Menzins, que é muito interessante, e vejo vocês. O consumo de óleo de coco leva ao consumo de óleo de ácido láurico, que está relacionado diretamente à redução do HDL e ao aumento do LDL. A título de informações rápidas para vocês, esses trabalhos que nossos colegas da área de saúde colocam nos programas midiáticos, colocando os grandes benefícios do óleo de coco, foram feitos em populações do Pacífico, com alto índice da atividade física, alto índice de consumo do reino vegetal, alto índice de consumo de frutos do mar e utilização do óleo de coco. Então, essa experiência desse trabalho, com esses vários trabalhos, que são muitos, quem tiver interesse, nós podemos fornecer para vocês, mas os resultados emanados desses trabalhos, que permeiam os inadvertidos colegas nossos, médicos, nutricionistas e outros profissionais midiáticos, colocando o benefício do óleo de coco, não tem embasamento científico. Ele serve bem para uma praia, uma água de coco, talvez um pouquinho de álcool, como o Marcelo, o Álvaro falou, com uma pedrinha de água de coco no uísque, mas óleo de coco, açúcar de coco, farinha de coco, não tem nenhuma relação com doença cardiovascular. Vamos, então, ao grande romantismo da história da medicina, da história da cardiologia, que é a dieta mediterrânea. Para começar, não é dieta mediterrânea, a gente já sempre fala isso, é estilo de vida no Mediterrâneo, e, a partir daí, a nutrição gosta muito de pirâmides, apareceram as pirâmides mediterrâneas, e alguém já colocou um copinho de vinho, que tipo de vinho, o doutor Michel Batlouni entende muito da quantidade do resveratrol em cada cepa de uva, e essa dieta mediterrânea permeia o universo. Mas eu tenho dúvidas, se nós estamos aqui em 400 pessoas, nós podemos fazer 400 dietas mediterrâneas e não teremos redução da doença cardiovascular. Talvez, se nós morássemos em Porto Fino, se nós morássemos em alguma cidade do Piemonte da Toscana, se nós morássemos e descêssemos esse morro todo dia, ou se a gente, na hora do almoço, pudesse ter essa cesta, talvez a gente tivesse algum benefício. Mas eu trago um artigo muito interessante que faz parte do dia a dia dos congressos de nutrição, que é o Predimed. Se você estuda esse Predimed, pesquisa as publicações relacionadas ao Predimed, você vai ver que um mestrando ou doutorando elenca exatamente o consumo de óleo de oliva na redução da doença cardiovascular. Um outro pesquisador desse grupo vai elencar o consumo de Nantes na redução da doença cardiovascular. Vejam vocês, então, que todos aqueles nutrientes, aquele estilo de vida, a atividade física, aquele comportamento mediterrâneo, onde se come menos carne, se come mais frutos, legumes e verduras, que caminham muito mais, estaria relacionado. Então, eu trouxe aqui esse grande estudo de 23 mil pessoas, que mostrou exatamente isso. E como nós, médicos, gostamos de ter uma dose certa, e nós temos uma dose de aspirina, nós temos uma dose de estatina, nós queremos uma dose certa, começaram a aparecer por aí trabalhos derivando quanto o consumo de cada coisa, são trabalhos errôneos, mas mostram efetivamente o impacto da redução da mortalidade com alguns tipos de consumo. E aí se estabeleceu umas tabelinhas muito interessantes, pode até fazer um aplicativo um dia, quem quiser trabalhar na pagelança, um aplicativo com relação à score da dieta mediterrânea, onde o paciente chegaria lá e responderia um inquérito, consumo de peixe, uma vez na semana um fast food, grãos, cereais, e aí você teria o seu score da dieta mediterrânea. Vejam vocês que mito, verdade e orientação de paciente são três coisas que são difíceis de serem modificadas. E nesse aspecto, então, existem realmente, naquelas três cidades que nós vimos à direita, uma pirâmide, e vejam que a base da pirâmide, da reconstrução da primeira pirâmide, da década de 80, quando os trabalhos apareceram, já bota uma realidade, atividade física. E a atividade física, lembre-se do álvaro, está relacionada com o consumo de álcool, frutas, legumes e verduras, com a redução de mortalidade. A título de curiosidade, foi publicado um trabalho sobre dieta mediterrânea associando os aspectos culturais das pequenas cidades ao redor do Mediterrâneo. Todas as pequenas cidades têm um porão, onde se guarda, quem já visitou uma casa em pequenas cidades da Europa, do Mediterrâneo, vai lembrar de um porão da vovó, da titia, do primo. Nesse porão se guarda batata, cebola, presunto, linguiça, e todos os aspectos bons, inclusive o vinho, relacionado à dieta mediterrânea. E um pesquisador espanhol esteve relacionando, não somente aqueles ingredientes, mas a existência de um fungo que cresce na batata e na cebola, como relacionado à redução da oxidação. Então, populações que deixavam mais tempo, tomate mais apodrecido, fungo em volta dos embutidos, teriam uma redução melhor do ponto de vista da oxidação. Vejam vocês, então, quanto existe interagindo na nossa dieta mediterrânea. E, talvez, se vocês quiserem lembrar do Daniel, lembrem desse quadro muito interessante, que deve ser muito bem pensado pela gente. A alimentação, ela não é aspirina, que nós temos uma dose, temos um protetor, e nós temos essa certeza absoluta, como o Ribamar vai colocar daqui a pouco, que está relacionado à oclusão não distente, à redução do escadro vascular. Alimentação pressupõe sol, pressupõe solo, pressupõe chuva, pressupõe tempo de coleta, moagem. Então, vocês vão lembrar, azeite de oliva prensado a frio. Quem já viveu uma coleta de azeitona sabe que, dependendo do ano, a mesma árvore vai ter mais ou menos ácido oleico, dependendo do tempo de insolação e do tempo de chuva. Aquela azeitona, ela é colhida. Se ela é colhida do método manual ou método mecânico, ela vai ter mais ou menos lesão na casca, perdendo mais ou menos o ácido oleico. Se essa azeitona ficar ao pé muito tempo, ela vai ter mais oxidação. Se ela for conduzida de uma forma ou de outra ao caminhão e prensada de uma forma ou de outra, ela vai ter mais ou menos o perfil de antioxidantes. Então, esse exemplo da azeitona se aplica a tudo. Se aplica ao vinho, se aplica à cebola, ao alho, a todos os fatores relacionados à alimentação. E, como sempre, em marketing, nós podemos ter uma coisa rápida, boa e barata. Nós, em medicina também, não temos um produto que seja isento de efeito colateral, que não seja barato, seja caro. Foi colocado, por exemplo, hoje, o glucoformin é perfeito, ele é dado nas farmácias e talvez seja o melhor produto, mas ele tem efeito colateral também, ele causa distúrbios intestinais importantes. Então, pensando nisso, que também em alimentação nós não temos nada barato, rápido e prático e bem feito, nós começamos a pensar e questionar, dentro da realidade, do atendimento do Dante, que o Álvaro colocou para o doutor Michel hoje, quando o doutor Michel colocou que os pacientes deles todos consumiam aspirina, e no Dante Pazanese, em outros consultórios, não é 100% de aspirina. Então, a realidade do consultório, a realidade do país, a realidade do ambulatório varia. E, quando nós, sobre um púlpito de conhecimento, damos orientação em termos de alimentação saudável, vejam vocês o que acontece. A alimentação saudável é muito cara. A alimentação saudável, cada vez mais, está ficando cara, e a alimentação, entre aspas, não saudável, desse que se consuma muito, porque o fast food pode ser saudável, depende de quanto você consome. Mas a alimentação não saudável está ficando mais barata. As pessoas, se começaram a pensar quanto custava uma pizza congelada há 20 anos no supermercado, e foram ver hoje o preço dessa pizza, vão ver que ela caiu muito de preço. Logística, distribuição, consumo, e alguns outros aspectos relacionados, tornam a alimentação saudável muito cara. E nossos pacientes saem completamente convencidos no nosso consultório, e, dependendo do perfil deles, eles não têm possibilidade de executar aquela alimentação. Aquele mito, aquela verdade, ela não é a realidade do dia a dia. Isso é um aspecto muito interessante, e esse trabalho mostrou exatamente isso. Seguir as diretrizes de cardiologia em termos de alimentação saudável custa muito, seja no Brasil, na Europa, no estado de São Paulo, ou seguindo as diretrizes de nutrição saudável do Instituto Dante Pazanelli de Cardiologia. E até que ponto, então, nós temos que ter uma certa criatividade e focando exatamente em alguns projetos. Existe um projeto mexicano que, nessa época da publicação, se avizinhava como um grande sucesso, que é o aumento da taxação e a demonização dos alimentos não saudáveis por meio dos rótulos. Isso caiu. O que acontece hoje é que não interferiu de forma alguma. dizer que o sal mata, o açúcar mata, a gordura saturada mata, é completamente diferente de dizer que o cigarro mata. São necessários outros processos vinculados a tudo isso. Processos relacionados à educação. E nós vemos, então, que, quão mais precoce nós atuamos no processo educacional, por que não colocar matérias de educação nutricional na escola, por que não colocar matérias de educação nutricional nos pós-de-saúde, nós vamos vendo que, quanto mais precoce é esse processo educacional, não punitivo, é o maior do sucesso. Vejam vocês que mudar a alimentação de uma pessoa de 60 anos tem muito pouco efetividade na redução da doença cardiovascular. Existe... Daniel, por favor, conclua que nós já passamos o nosso tempo. Por favor. Vem a parte gostosa agora. Mas tudo bem. O plano global, do qual o Dante Pazanese assume integralmente, e mostra que alguns dos grandes targets estão relacionados aos processos educacionais. E aí, alguns trabalhos importantes, oriundos do Dante, mostraram que os nossos pacientes, apesar de passarem com cardiologistas, apesar de passarem com nutricionistas, não conseguem falar três gorduras boas. Os nossos pacientes, apesar de passarem em ambulatórios altamente efetivados, eles dizem que ninguém falou sobre nutrição. E, quando perguntados e rapidamente educados sobre processos educacionais, eles dizem, tudo bem, mas eu troco toda essa orientação do senhor por um remédio. Nesse aspecto, então, é uma das saídas, e talvez seja a última tela, Marcelo, é o projeto educacional multidisciplinar incorporado em grupos que o Dante desenvolve premiado no último Congresso da SOSESP, onde nós temos uma fidelização em torno de 6% em termos de conceitos adequados, que suplantam, quando é consulta individual, entram de 3%, parece que 3,6% é um número pequeno, mas é o dobro de pacientes que repetem conceitos adequados depois de uma consulta em grupo, onde processos educacionais lúdicos são envolvidos. E nós não podemos lembrar dessa história, que quando os Estados Unidos pediu emprestado a estátua de Davi, ele voltou gordinho com algum tipo de patrocínio. E, pessoal, em cardiologia, nutrição, não adianta somente o cardiologista, é importante que a nossa ação seja focada e voltada a processos educacionais. E, com isso, com essa revoada de processos educacionais, nós vamos ter, sem dúvida nenhuma, muito sucesso. E sempre cuidado com os mitos. Muito obrigado.